Olá pessoal, eu sou a Laís, responsável pelo sucesso do cliente aqui na Conecta Nuvem e hoje eu venho com o segundo vídeo da nossa série sobre o Hangouts, Meet e Chat. Nela a gente vai explicar pra vocês como que vocês vão fazer pra colocar uma pessoa que não tem G Suite nem Gmail dentro de uma conversa no Hangouts. É muito simples, vocês vão ver agora na dica, mas basicamente vocês vão enviar um link pra essa pessoa e essa pessoa vai acessar, ela não vai instalar nada. E ela vai poder participar com vocês e enxergar a tela e fazer tudo que o Hangouts, Meet, ele traz aí pra gente. Aproveitando também, gostaria de deixar disponível pra todo mundo o Access Control, que é a nossa ferramenta de controle de acesso ao G Suite, que tá totalmente gratuita até o dia 1º de julho de 2020. Isso vai ajudar bastante na gestão dos times remotos, se você tem um time aí pra coordenar, se você tem uma empresa, se você é da equipe de TI também. O link vai estar na descrição, é só acessar conectasuite.com, que vocês vão ver um pouquinho mais sobre a ferramenta. Certo? Vamos à dica então? Eu vou começar com uma terceira forma da gente acessar o Hangouts. O Hangouts, ele pode ser acessado de várias formas diferentes. No vídeo anterior, eu apresentei as duas mais usuais pra quem utiliza o G Suite, mas essa forma eu também tinha colocado na descrição do vídeo. Também vou colocar na descrição desse vídeo o link pro vídeo anterior, e vou colocar também como que se faz o passo a passo dessa forma de se fazer o acesso a uma videochamada. Perfeito? Vou ensinar pra vocês aqui como que a gente chega nessa parte. Vindo aqui no canto superior, a gente tem a opção Google Meet. Clicando aqui, a gente vem pra essa página, onde a gente também pode acessar através de hangouts.google.com. Aqui vocês conseguem ter um overview de tudo, tanto da parte de chat, quanto da parte de chamadas. A gente tem as chamadas aqui, chamada por telefone, mensagens, as mensagens estão aqui do lado, a gente também pode ver os nossos contatos, e aqui do lado tem mais algumas opções também. Vamos iniciar então. O que é o objetivo do vídeo de hoje? O objetivo do vídeo de hoje é a gente fazer um convite pra uma pessoa que não usa o Google, correto? Então vamos lá. Vamos iniciar uma chamada. Eu vou colocar aqui em participar de uma reunião. Eu vou criar uma reunião nova, então eu não preciso colocar nada aqui dentro, só continuar. E a gente vem pra essa telinha que vocês já conhecem também do vídeo anterior. Aqui a gente vai ter o link dessa videochamada. Então qual que é a primeira forma da gente conseguir fazer com que a pessoa acesse essa videochamada? A gente pode mandar simplesmente esse link aqui pra pessoa. Copia o link, vai lá na pessoa, no WhatsApp dela, ou em qualquer outro lugar, qualquer forma de comunicação que você tenha com ela, e manda esse link. Ela acessando esse link, ela vai poder acessar a chamada. Outra forma que a gente tem também é vindo aqui. Em começar, a gente vai entrar na videochamada e ele pergunta se a gente quer adicionar alguém. Eu vou colocar aqui o endereço que eu tenho de um Hotmail e a gente vai enviar convite. Enviamos o convite. Vocês podem ver que aqui a gente vai ter a confirmação de que foi mandado o convite. E aqui a gente pode ver, vai ter aqui ó, decorrendo agora, a Laís está convidando para uma videochamada. A gente clica aqui pra abrir esse e-mail e a gente tem um linkzinho pra poder participar da reunião. Notem que até agora eu não instalei nada, eu tô numa janela anônima, logada com o Outlook. E daí ele só vai pedir algumas autorizações, ó. Permitir que use a câmera e o microfone? Permitir. Qual que é o seu nome? Laís. Pedir para participar. Aqui a gente permite. E feito. A gente tá numa videochamada entre eu e eu. Mas são duas chamadas diferentes. Deixa eu mutar um deles. Pronto. Pronto. Aqui eu já mutei de uma videochamada e eu vou mutar da outra também. Porque senão eu fico me escutando e fica bem difícil de conseguir conversar com vocês. Mas aqui já tá uma próxima dica pra gente, que é esses comandos aqui de baixo. Com esses comandos aqui de baixo vocês podem mutar o microfone, vocês podem tirar a câmera. Então vai ficar só uma imagenzinha de vocês, não vai ser transmitida a câmera. Aqui no caso a gente tem que trocar de pessoa pra vocês verem, vai ficar assim. E daí eu vou tirar a câmera nesse aqui também pra vocês verem como que fica. Sem a câmera. E aqui a gente consegue desligar a chamada. A gente tem algumas outras funcionalidades também que a gente vai trazer nos vídeos seguintes. Que é a funcionalidade de compartilhamento de tela. Então mesmo quem não tem... Ó, a gente tá aqui na conta do Outlook, tão vendo? Na janela anônima com a conta do Outlook. E a gente consegue fazer o compartilhamento de tela também. A gente consegue utilizar o chat. A gente consegue fazer tudo. Certo? Isso sem precisar instalar nada. Vocês conseguiram ver aqui que eu simplesmente abri, apertei no e-mail e tô aqui dentro da videochamada. Tô transmitindo. Se eu quiser habilitar de novo a minha câmera, é só eu clicar aqui no fundo preto e habilitar a câmera. Já vai voltar aqui em cima, ó. Que é o meu. E pra pessoa já voltei a aparecer. Perfeito? Então pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Espero que ela seja muito útil. Principalmente pra vocês que estão aí lidando com clientes, né? Que daí às vezes eles não têm a mesma plataforma que vocês pra acessar as videochamadas e tudo mais. Com o Hangouts ele não vai precisar instalar nada no computador. Pode ser que ele tenha que só ativar um pluginzinho ali, dependendo do navegador que ele estiver usando. Mas coisa rápida. Apertou um botão, já tá tudo pronto. Não precisa baixar, esperar carregar, nem nada do tipo. Bem tranquilo. Se gostaram das dicas, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A gente tem aí muito mais vídeos que a gente ainda tá preparando pra vocês e que devem sair nos próximos dias. Sobre o Hangouts Meet, o Hangouts Chat, sobre o G Suite com relação às videochamadas. Então se inscreve mesmo aí. Compartilha esse vídeo pra poder divulgar o conhecimento. Outras pessoas do seu time, ou colegas, ou amigos que possam ter interesse nesse vídeo. Coloca aí nos comentários tudo que pode ajudar. E vejam os nossos vídeos também, que devem estar aparecendo aqui agora. E se inscreve no canal, deve estar aparecendo aqui também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só deixar nos comentários, tá bom? Tchau, tchau!